Você já ouviu falar em positividade tóxica? Sabe aquele sentimento de você precisar estar bem o tempo todo, mesmo quando está passando por dificuldades, porque parece que a sociedade vai te cobrar por isso, te cobra o tempo todo? É mais ou menos por aí. A internet e as redes sociais têm agravado esse fenômeno. E para conversar sobre isso, o debate virtual de hoje recebe Heloísa Pontes, psicóloga, e Cláudia Ramos, jornalista especializada em redes sociais. Heloísa, eu vou começar com você para a gente entender melhor o que é essa tal de positividade tóxica. A gente está o tempo todo nas redes sociais, o tempo todo observando uns aos outros, e parece que está todo mundo bem o tempo todo, né, Heloísa? Pois é, bom dia. Então, o que a gente entende como positividade tóxica? O limite ali entre o que é tóxico e o que é saudável é muito fininho. Você vai mostrando ali o que você quer passar de uma mensagem positiva, de uma mensagem de bem-estar, de promover uma saúde, talvez, e aquilo começa a ficar descompensado, começa a ficar excessivo. Não tem mais espaço para você não estar bem, para você não estar saudável, para você estar passando por alguma dificuldade, por algum mal-estar, e as pessoas começam a esconder, começam a fingir que aquilo não existe, e vai desaparecendo das redes sociais, principalmente, né? Todo mundo na rede social é muito feliz, muito bem-sucedido, com uma vida muito maravilhosa, e por trás, um monte de coisa acontecendo que você não compartilha, e as pessoas começam a se comparar, e vai gerando um mal-estar em quem está vendo aquela imagem que se cria na internet, que se cria nas redes, uma comparação de eu deveria estar assim, eu deveria estar bem-sucedida, eu deveria estar feliz, eu deveria estar achando tudo muito legal, e não estou, então tem algo errado, e aquilo começa a gerar um mal-estar, começa a gerar, às vezes, alguns sintomas de ansiedade, alguns sintomas de... beirando uma depressão, enfim, um mal-estar que vai passando para além do não gostei, para algum sintoma já mais problemático, talvez. E aí a gente começa a chamar isso de tóxico, né? Algo que vai intoxicando a gente, vai deixando a gente mal, e aquilo começa a ficar meio generalizado, fica, às vezes, difícil da gente entender por que a gente está mal. Então, acho que é por aí. Obrigada, Luísa. Cláudia, você que lida com as redes sociais o tempo todo. É mais ou menos isso, né? A gente está o tempo todo conectado, são muitas redes, e as pessoas o tempo todo estão ali mostrando coisas legais que elas estão fazendo, conquistas, vitórias, mas ninguém fala sobre as tristezas, as emoções negativas, os sentimentos ruins. Então, para algumas pessoas, isso pode se tornar realmente uma questão séria, né? Que pode trazer problemas, como a Heloísa falou. A gente vê isso muito forte nas redes? É assim, primeiro, porque as redes, o algoritmo, ele já tem aquela coisa que te vicia, ele faz você viciar, é uma inteligência artificial que faz com que você fique, tenha vontade de estar conectado o tempo todo. Por quê? A inteligência artificial, ela vai ver os seus rostos, as suas... o que você mais quer ver ali. Então, vai estar o tempo todo te bombardeando. Então, você está o tempo todo recebendo essa notícia. E eu acrescentaria, além dessa coisa da vida perfeita, a pessoa tem que ser perfeita fisicamente também. Isso é um problema muito sério que está se criando, eu acho... eu vejo, assim, várias clientes minhas falando aí eu não posso aparecer desse jeito porque eu não estou bonita. Deixa eu colocar um filtro. E o filtro, ele muda completamente a sua cara. Por mais natural que seja, ele muda. Não é mais você. Então, assim, há até uma corrida aos consultórios, tudo. Quero estar parecido com o que eu sou no filtro. Então, além dessa vida perfeita, você tem que ser perfeito. Fisicamente, isso é muito enlouquecedor. Porque o Instagram, o TikTok, enfim, eles estão o tempo todo te bombardeando com novas coisas. Então, você está conectado o tempo todo. O brasileiro é um dos que mais fica conectado. É uma média de quase quatro horas por dia. É muita coisa, gente. É um bombardeio. E aí, realmente, fica aquilo que a psicóloga falou, né? Eu não sou perfeita. Minha vida não é legal. Nossa, como todo mundo está feliz e bem. Só que ali é um fragmento da sua vida e que nem sempre é real. A pessoa, às vezes, está muito triste, só que para o Instagram, ela parece rindo. Por quê? Porque dá audiência. Porque gera o engajamento. Todo mundo está atrás de engajamento hoje. Ai, meu engajamento caiu. Ih, não posso mostrar, sabe? Dificuldade. Não posso ficar triste. Tenho que ter engajamento. Isso é enlouquecedor. Gera uma ansiedade absurda. E você, às vezes, demonstrar que está bem, né? É uma forma até de você se convencer, né, Luísa? De que você realmente está. Às vezes, você não está bem. Você está passando por dificuldades. Mas ali, parece que você acha esse refúgio de tudo que é ruim. Então, ali, eu estou bem, né? E, como você falou, isso pode trazer muitas consequências. Do ponto de vista da saúde mental, pode ser muito grave, né, Luísa? É, a gente acaba criando um ambiente, para a gente mesmo, né? Em que a nossa vida é muito bacana. E acaba se afastando, talvez, de processar emoções, acontecimentos, que deixaram a gente mal. Que, às vezes, pode ser uma coisa até simples, né? Fiquei chateada porque aconteceu algo no trabalho. E eu não vou falar daquilo. Aquilo vai ficar escondido. Mas você vai acumulando, né? Você vai acumulando mal-estar. Você vai acumulando frustração. Vai acumulando tensões, ansiedades, tristezas. Quando a gente não vai dando lugar para os sentimentos, para as emoções, para os acontecimentos, né? Eles vão adoecendo a gente. Isso vai tensionando o nosso corpo, vai adoecendo a nossa mente, vai afetando todas as nossas relações pessoais, profissionais, familiares. Afeta a forma como a gente se vê também, né? A nossa autoimagem. Tanto de, bem, eu estou mostrando aqui uma vida que eu não tenho, automaticamente você já está frustrado com a própria vida que você está mostrando e não tem. Gera um descompasso. É, não, com certeza. E, Cláudia, você estava falando sobre como funcionam, né? Essa coisa do algoritmo, como funcionam as redes sociais. E acho que além do orgânico ali, do que as pessoas postam no dia a dia e como isso organicamente afeta o nosso psicológico, tem também um movimento, eu acho muito grande, que é perceptível na internet, de pessoas dizendo que você precisa estar bem, né? Você está passando por uma dificuldade, mas não, você tem que ver isso pelo lado positivo. Isso também é mais um fator que tem acontecido nas redes sociais, né, Cláudia? É, é uma coisa que é curiosa, né? Porque as pessoas estão cada vez mais impacientes, mais preguiçosas, então elas amam aquele post tipo carrossel. Cinco dicas para ser feliz, cinco dicas para se livrar da ansiedade. Então, assim, parece uma fórmula muito mágica. E se você não consegue seguir aquelas cinco dicas, se você no final das cinco dicas, você não está feliz, isso gera uma frustração muito grande. Eu tenho clientes, assim, que no final ficam assim, ah, eu estou tão ansiosa, nossa, eu não estou legal. Todo mundo está super bem e eu não estou nem com vontade de postar. E eu, como trabalho com elas, eu falo, não, tem que postar sim, vamos ver alguma coisa ali, não precisa ser vida perfeita, mostra, eu acho que as pessoas se conectam com pessoas. Então, e somos imperfeitos? E estamos assim, nem todo mundo está bem, tem altos e baixos, então vamos falar sobre isso, sabe? Aproximar mais essa realidade, que está muito distanciada. Eu acho que até melhorou um pouco, saiu daquela coisa, daquelas influencers super glamourosas, viagens maravilhosas, mas ainda tem essa coisa do recorte de uma vida perfeita, ainda tem esse problema. Sim, com certeza. E, Heloísa, essa questão que a gente comentou agora, sobre essas fórmulas, né? Você que é psicóloga, parece que tem um caminho único, às vezes, quando a gente está lendo sobre isso, ouvindo sobre isso, às vezes conversando com amigos ou com pessoas que a gente acha referência sobre qual caminho para você ficar bem, qual caminho para você ficar feliz. Então, às vezes, você tem uma perda, perdeu o emprego, e alguém vai te dizer, não, você tem que ter foco, você tem que criar outra meta, você precisa estar bem, passar por isso rápido, né? E a pessoa, às vezes, pula fases importantes desses sentimentos, né, Heloísa? Do luto, por exemplo, que está muito presente agora na pandemia. Existe um caminho, Heloísa, para você ficar bem, ou cada um tem o seu? Olha, eu queria muito que tivesse um caminho pronto, que desse para facilitar a vida de todo mundo, né? Mas não tem. Primeiro porque cada pessoa processa as coisas de um jeito diferente, cada pessoa sente as coisas de um jeito diferente e vive coisas diferentes, mesmo passando por situações muito semelhantes, são histórias diferentes, né? Então, não tem uma fórmula para você ficar bem rápido. Como ficar bem até o final do ano? Não tem. Como processar o luto mais rápido? Não tem. Mas tem coisas que a gente pode ir compartilhando, muito nessa pegada que a Cláudia trouxe, de as pessoas se conectam com pessoas, de fato. E elas buscam outras pessoas para entender como que ela fez para que eu possa fazer também e tentar ter um resultado parecido. E aí, quando a gente junta essa ideia de vou me inspirar em alguém para fazer algo e poder me sentir bem também, com essa problemática das redes sociais, da gente esconder a parte ruim, fica parecendo que a outra pessoa tem a solução. Então, se ela fez aquilo ali e ficou bem, superou o luto, emagreceu, ficou feliz, sei lá, casou, qualquer coisa nesse sentido, então o que ela fez que eu vou fazer é igual também. Só que ela não está dizendo todos os problemas que ela passou, todas as dificuldades que ela enfrentou, toda a angústia que aquilo gerou. E aí a gente fica com a sensação de não estou fazendo bem feito, não estou fazendo direito, tem algo que sou eu que estou fazendo errado. A gente começa a pessoalizar. E aí vira uma bola de neve, né? Porque não tem solução rápida, mas a gente queria muito que tivesse. E aí a gente se baseia na história do outro, se inspira no outro, e o outro não conta tudo, então vira uma bola de neve. Então o ideal seria que a gente olhasse para cada história, para cada processo, aos pouquinhos, bem individual, para cuidar disso. Sim. E Cláudia, eu vejo muito hoje, muita gente que faz o detox de redes sociais. As pessoas falam, vou ficar um mês ou uma semana fora das redes, porque está me fazendo mal. Quais os caminhos que as pessoas têm para realmente lidarem melhor com as redes sociais? Você tem que ter, assim, eu acho que tem que ter, você ser rigorosa com você mesmo, se impor o horário. Eu vou ver só de manhã, eu vou ver só de noite, porque tem muita gente que vive disso. Eu, por exemplo, eu não consigo, eu adoraria ter um detox, juro. Eu já me impus, assim, domingo eu não olho rede social. É um dia que eu não trabalho, é meu. E quem não tem conta comercial, quem não necessita disso, se impõe a um horário, olha a rede social só à noite, porque senão realmente vicia. Não sei se você já reparou, os stories, por exemplo, que é o que é mais visto do que o feed, a pessoa fica assim, ela nem olha, ela não cata nada ali, ela só passa, é mecânico. E assim, é muito louco. Então, realmente, um detox é fantástico. Eu conheço várias pessoas que saíram, saíram mesmo, de se instalar, falando, não, não estou mais, porque está me fazendo mal. Gera uma ansiedade, até mesmo clientes minhas, que não faziam parte dessa coisa de rede social, não eram engajadas, mas, pela necessidade, tiveram que entrar nas redes sociais, eu administro, mesmo eu administrando, elas delegando para mim, elas estão numa ansiedade absurdas. Olha, hoje os stories caíram, né? Não teve muita visualização. Então, nossa, o que que é? Nossa, seu filho, respira, internet tem que ser sem neura. Eu sei que o algoritmo, ele te força a ficar ali, mas tem que se dar um tempo, tem que respirar, passa o dia inteiro, sem olhar, olha a noite. Smartphone, ele é um problema, porque ele está ali com o seu tempo todo, então, de vez em quando, você dá uma olhadinha, sei lá, de repente, desinstala o aplicativo, pode ser uma solução, né? Sim, sim. A gente vai precisar fazer uma pausa rápida na nossa conversa, mas daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do debate virtual, e aí eu vou pedir para a Heloísa falar um pouquinho sobre isso também, sobre essas estratégias que a gente pode traçar para tentar ser menos impactado dessa forma negativa, né? Que as redes trazem várias vantagens para a gente, para o nosso dia a dia, e podem ser muito bem utilizadas, mas para a gente tentar usar as redes de uma forma mais saudável. Fica aí, daqui a pouquinho a gente volta. Fica aí,